Esse é teu bem Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente de Carioca já entrando no ar Sempre cheinho, rechonchudinho de novidades Inaugurações, exposições, portas de teatro O seu aniversário, por que que não? Segredos revelados É o livro que certeza, certeza absoluta vai ser um backseller Nossa querida Jussara Calmão voltando ao Brasil Da Noruega lançando o livro lá no Lamore Cida Moraes esteve lá Esse é teu bem E gente de Carioca hoje invade aqui O lançamento do livro da Jussara Calmão Vem comigo, vem comigo Opa, vamos aqui, vamos Lotado, cheio de gente Os amigos prestigiando Lançamento maravilhoso E aí Jussara Conta pra gente essa loucura que está acontecendo aqui Gente de Carioca não podia faltar, né? Meu Deus do céu Todos os meus lançamentos são eu, segundo e terceiro livro E vocês estão aqui presentes Obrigada gente de Carioca Eu também sou gente de Carioca Me fala um pouquinho do que que se trata o livro Bem, o livro é o seguinte São depoimentos de fãs Eu tenho até fãs aqui Presentes, se você depois quiser falar com alguns Que deram depoimentos É um livro bem picante É um livro pra você levar pra cama Então são depoimentos São pessoas que viram meus filmes e tal Então o livro assim é bem picante É bem interessante São depoimentos de fãs Segredos revelados Quem fez a capa? A capa foi um... Ai, como é o nome dele? Luiz Maravilhoso, né? A capa é uma foto, na realidade, de uma foto antiga E ele fez todos esses desenhos Porque agora tá muito na moda esse tipo, né? Então olha aqui Olha só Muito bom E a Sônia Barbosa também Que é a co-autora junto comigo Que escrevemos juntas na realidade Só que ela disse pra mim que foi um pouco de torturante Porque o livro é tão excitante Que ela não aguentava mais Eu não aguento mais esse livro Tudo bem, Sônia? Tudo bem, como vai? Me conta como é que é... Você é também escritora, né? Sim, sim A gente fez essa parceria aí Escreveu esses contos maravilhosos Baseados nas cartas Que vieram de fãs super românticas E picantes E coisas... Picantes até demais Mas é um livro pra você ler antes de você dormir Gostoso Pra você curtir com alguém Eu acho que as histórias são bem válidas Bem boas, assim, pra você Estar com alguém Sozinho Pode contar só umazinha? Uma menos picante? Conta, Sônia Você que ficou super excitada É, eu quando escrevi esse livro Eu sofri bastante, né? Porque escrevia um livro erótico Com histórias eróticas Toda hora eu ficava desesperada Falei, Jesus Foi bem complicado pra mim E tem muitas histórias lindas Tem histórias de mulheres Que são apaixonadas pela Jussara Mulher Freiras Freiras Tem freira Tem padre Tem pastor Tem homem Tem homossexual Tem trans Que tem paixão por ela Essa mulher é tão gostosa Que o mundo inteiro quer Entendeu? Então é É tão diversificado esse público daí Que eu fiquei muito excitada Escrevendo esse livro Em todos os sentidos Mas se a pessoa quiser comprar Através do programa Como é que faz? É só entrar em contato com a gente O Sarah calmou Me acha Eu sou facinha Vem em mim que eu sou facinha Como diz a música É só entrar em contato Porque hoje em dia Você botar um livro Em livraria Não dá Você dá 70% E a livraria Come tudo Então ele está também Em vários sites Lá no Amazon Em vários sites Que você pode ler online Inclusive vem o Natal aí Né gente Presente bacana Com a parceira Com o parceiro Com os dois Salve salve Obrigada Obrigada Cida Vocês são os amores Gente carioca Sempre prestigiando O que é de melhor No Rio de Janeiro Obrigada E vamos continuar Porque aqui acontece Obrigada Jussara Sucesso Teu livro Everyone has some secrets I would like to know All your secrets From your wife Exactly This is not Not possible to say Not possible What about you My No We are Living very good In Norway And have Very nice To be going to Rio And are living the life Na realidade gente Ele é o marido Da Jussara Calmon Da autora E eu estou aqui Tentando seduzi-lo Para Tell me a little secret About Jussara Just a little A little bit Ah What is Because I He doesn't like Or drive the car Oh really How a little Gente ela detesta Dirigir Carro É o primeiro segredinho Mas ela não conta Para ninguém Então eu tenho O segredinho É Nore Vistei No Rio É Aissum Estou trabalhando E Nore Vistei No Norvê É Os Jussaras Estou trabalhando Na casa Gente Jussara Estou sabendo Tudo Eu estou pior Do que o João Kleber Para aí Segura aí Segura aí Vatuas Antes de qualquer Coisa Você tem segredos Você tem segredos Quem não tem segredos Mas eu acho De muita coragem Quando você resolve Colocar os seus segredos Num livro Contando as suas histórias É meio arriscado Mas quem não arrisca Não petisca Eu acho que o resultado Tem que ser muito bom É porque você também Tem que ter coragem De poder falar Algumas coisas Que são interessantes Em sua vida Coisas que você Talvez Não dissesse Para um dos melhores amigos Mas você tem coragem De contar Para as pessoas Que você não conhece E que vão fazer parte De suas vidas A partir de agora De um livro Eu vou fazer meu livro Mas o segredo É muito pouco Afrânio Me conta Dois filmes Do seu currículo Fora o restante Que não deu para decorar Que loura tem problema Mas sabe disso Conta para a gente O primeiro filme Como é o nome do filme O primeiro filme Que eu diz Os noivos Com Neila Tavares Agora os outros dois O Longa Noite do Prazer E Estranho Jogo do Sexo Que foram contra o Sarah Calmon Foi uma alegria muito grande Ter dirigido ela Em dois longa metragens E tem algum filmezinho No forninho Para sair? É, a gente está sempre escrevendo Está sempre tentando fazer Entendeu? O cinema está um pouco parado Agora Mas de qualquer forma Eu estou escrevendo um roteiro Estou pensando em voltar a dirigir Leda Que é atriz Que deve ter milhões de segredos Que trabalhou no teatro Revista Nossa Leda Você vai escrever um livro? Vou A Sônia Barbosa Já há muito tempo Que falou Que quer fazer o meu livro Eu vou Agora tem muita coisa Que eu não vou poder contar Não, gente Ontem eu estava falando Sobre isso Tem tanta coisa Que eu gostaria de contar Mas eu vou complicar também Porque tem pessoas Que ainda estão vivas E aí fica chato, né? É mesmo Mas todos nós Temos segredos Não temos? E agora vamos desvendar Esses segredos revelados Da Jussara Calmon É, esses aqui São os segredos revelados Da Jussara Calmon Eu não acredito Que ela esteja revelando todos Não, né? Porque eu conheço já Há bastante tempo, né? Mas alguns a gente pode revelar, né? Com certeza Com certeza Obrigada, obrigada Nada Obrigada a você Beijos Você tem segredos? Tenho E quem não tem segredos Nessa vida, né? Eu tenho os meus Você revelaria? Olha, depende da circunstância Você contaria o seu segredo? Ora, se precisasse Contar um segredo Para uma boa causa Contar meu segredo Você tem que contar seu segredo Porque senão essa causa Não vai ser ganha Então eu contava meu segredo Em pró de uma boa causa Mas se não Eu guardo meu segredo Há sete chaves Há sete chaves E segredos revelados Da Jussara Calmon O que você acha desse título? E o que você acha Que vai ter esse livro? Olha, eu achei esse título Bárbaro Eu achei assim Foi um achado Segredos revelados E realmente esse livro Tem segredos maravilhosos Que eu já dei uma lida Talvez eu faça uma leitura De um dos capítulos do livro Tem coisas assim Muito picantes E Jussara Realmente é uma pessoa Que tem uma trajetória Assim, riquíssima Para contar Nos segredos revelados Suzete Você tem segredo, minha linda? Não, não tem segredos Nenhuma coisinhazinha Nem esse tamaninho assim Não Perguntando para você Você tem segredo? Bom Segredo Todo mundo tem Eu Não sei escrever Eu sou um livro aberto Eu Eu Estava tentando aqui Me lembrar Se tem um segredo Eu acho que eu nunca Contei para ninguém Eu quando tinha 15 anos Peguei a minha empregadinha Lá de casa Menina linda E sempre Na área de serviço Nas escadas Na área de serviço Do prédio Minha mãe nunca Desconfiou Eu estou morrendo De saudades dela Nunca mais a vi Mas foi Quero dizer que foi Muito, muito bom Foi um segredo Você já revelou agora É, mas é um segredo Mas eu não disse quem era E Gostaria até Ela que sabe quem é Que ela venha me ver Maravilhosa Ela espera que ela ainda esteja maravilhosa Um beijo, querida Isso tudo para dizer Que a gente está no lançamento Do livro Segredos revelados A Jussara Calmon Isso A Jussara É uma pessoa muito querida Embora estando longe Fisicamente da gente Ela está sempre aqui perto Sempre com novidades Sempre com Mostrando a marca dela Um casamento inesquecível Que ela fez aqui Para nós Aqui No dia do Réveillon O lançamento do primeiro livro E agora Esse lançamento do segundo livro Ninguém Você vê Tem tantos amigos aqui presentes Teve gente que veio Até do Mato Grosso Ou seja Chiquérrima Chiquérrima Ela é maravilhosa A Jussara Merece todo o sucesso Do mundo É o que eu desejo Para ela Um beijo Jussara Meu Deus É muita gente Tentando revelar Os seus segredos Jussara Jussara Eu estou descobrindo aqui Vários segredos Que você revelou O seu As pessoas querem falar Que tem segredo Mas não querem revelar Não, mas tem que revelar Já revelei O meu segredo Meu segredo Não O segredo dos fãs Preste atenção Abafa o caso Vamos que vamos Iara Você revelaria O seu segredo? Não todos Não todos Hoje o livro é A Jussara Acalmou Segredos revelados Você acha que ela Contou tudo? Acho que não Porque nós mulheres Temos aquele segredinho Que jamais contaremos Nem a nós mesmos Não é? Por que? São coisas que São tão íntimas 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 Porque Ninguém precisa saber Gente Não precisa Eu acho que Esse livro Ela revelou Muita coisa Abafa Segura Segura Vai comprar o livro A gente não vai contar nada Ah, eu lerei agora A orelha do livro Daqui a pouco Tá? Mas vocês saberão De coisas Eróticas Sedutoras Muita coisa Que ela conta Dentro do livro Que vai deixar Todo mundo Tem que usá-lo Como livro De cabeceira Não pode dormir Sem ler Pelo menos Uma página Esse é o momento De elas revelarem Os segredos Delas Eu quero saber Qual é o teu segredo Rápido Saúde Você Lenda Ah, é um segredo Que foi com Ex-presidente Da república Meu Deus É, e tem ex-ministro Também Abafa Aqui, olha Eu não estou Aplajando você não Tá, João Kleber Tá? Eu sou muito mais Original Acredite Porque aqui é segredo De verdade Lucia Eu quero saber Um segredo seu Minha linda Rápido Sedução Sensualidade Percebeu Que está pegando Aqui A melhoridade Ela tem toda Uma sedução Ela é Ela é uma Uma Os anos nossos São lindos A partir dos 60 A mulher está inteira Produzida A mulher está sensual Naturalmente Ela é sensual Naturalmente Então Nós aqui Ó Ó Olha só Peraí Eu vou chegar No segredo Todo mundo Que estiver por aqui Peraí Peraí Eu vou para aquele lado Agora Bem Ela realmente Está reunindo Muitas pessoas Aqui no La Mole De Copacabana Com o seu carisma E fazendo Mostrando o seu livro O seu livro De memórias Vamos dizer assim De assuntos Que ela tem Para falar E ela tem muito assunto E a gente tem que dar Os parabéns E sempre Está prestigiando Com eventos Desse tipo Ela realmente Está com tudo Do Saracomão Parabéns Fernanda De Jesus Que é atriz A minha pergunta É o seguinte Você tem segredos? Tenho Tenho Segredos Sim Você contaria? Sim Claro que eu contaria Eu Eu não escondo nada Da minha vida Inclusive Eu já começo A contá-los Mas vou fazer Um outro livro Independente Na minha primeira biografia Que ainda não foi editada Por falta de grana Mas que logo logo Ela vai ser publicada E eu já começo A contar Os meus segredos Incríveis Que vão realmente E hoje você está aqui No lançamento do livro Da Jussara Calmon E um passarinho Me contou Que você vai ler O prefácio Que inclusive Está muito bem escrito Pelo diretor Do primeiro filme dela Um ator Que inclusive agora Ele está dirigindo Quer ver? Ele está dirigindo Um Um filme maravilhoso E ele O sonho dele É tornar A dirigir A Jussara Calmon Olha Por incrível que pareça Eu fui a primeira A comprar Fui a primeira Da fila Estou super Interessada Em saber O conteúdo Mas sim Como eu participei Do primeiro lançamento Do livro Da Jussara Aqui Nada mais Nada menos Que verdades Não são segredos São absolutamente verdades Que ela conta neste livro E eu vou Delicadamente Com muita paciência Desfolhar E ler página por página Mas aconselho a todos Segredos De Jussara Calmon Cahier Milfon É nome mesmo Ou é nome artístico? Não é nome Cahier Artístico Você tem segredos? Ah Todo mundo tem, né? Você faria um livro E revelaria tudo? Eu não Deixa com a Jussara E o que você espera Encontrar neste livro? Segredos da Jussara? Olha, muitos segredos Da Jussara Mas a Jussara É uma mulher Muito corajosa Muito Batalhadora Já conheço a Jussara Invadindo a sua casa Com essa ideia Chamada Segredos Esse é meu bem Percebe o bem